E salve rapaziada, Dallas aqui na voz, sei que você deve estar estranhando aí né, não sou acostumado a aparecer aqui no canal do Edu só em live, mas é que ele me pediu pra estar informando vocês que se pá hoje não vai ter live mané, e se tiver, pra vocês ficarem ligados no canal aí, que ele vai estar trabalhando se passa a volta de madrugada ou umas 10 horas da noite rapaziada, mas é isso daí, só fui pra avisar mesmo, e fica a gameplay de fundo aí, é nóis rapaziada, tamo junto. E aí, peguei o impostor de cara, vou passar a faca nesse bobão, vai, fica dando mole aqui perto de mim, dá uma miguezinha, vou pá, vou pá, vou pá. Porra, galera, galera, é muito azar, vai tomar no cu, mané, vou falar que é o branco, não sou bobo. Só o teu miguez já. Não, não vou ter, deixa de botar. Beleza, ganhamos ainda. Tá bom, já foi um, já foi um. Beleza. Eu posso, eu posso, eu posso ser expulso da knife, pelo menos eu matei um. Acho que ela vai apertar o botão no meu e vai me dedurar, tenho certeza, mané. Vou fechar essa porra de cima aqui, ninguém vai apertar o botão não, filho. Beleza. Sabia, mané, é desgraçado, cara. Quem? Porra, que eu? Paralho, mané. Puta que pariu, sou muito azarinhado. Vou dar skip, até eu mandar cheio com essa porra. Caralho, mané. Os caralhos me expulsam. Caralho, sou muito azarinhado, mané. Não tinha ninguém, só foi eu matar, mané. Porra, agora tem que... Caralho, mané. Tá bom, pelo menos eu matei o branco. Matei o bobo aqui, pelo menos. Fica só se botando agora aqui, né. Ajudando o impostor, cadê ele? Cadê ele, cadê ele? Vamos skip pra cá. Verdinho, azul. Porra de mole. Ah, o cara matou o branco ainda. Roxinho. Ok, eu vou fechar aqui. Ninguém vai sair mais. Tem dois aqui dentro aí. Tem dois aqui dentro. Daquele miguel já, né. Ah, o cara ficou parado lá. Bora, Ronald. Salve a pátria, salve a pátria. Aham, cara, não tem ninguém aí, cara. Não precisa ficar aí, não. Deixa eu botar o A2. Bora se ele pegar alguém no caminho. Bora, bora, Ronald. A Ronald é muito burro, velho. Espera ele fazer e mata já. Caralho, é muito lerdo, mané. Ah, não tem como não, mané, na moral. Vai usar ele. Caralho, ele matou mais um ainda. Só que eu não vi. Chupa, branco, filho da puta. Chupa, calcinha. É o azul forte. Não, não é. Não é o azul forte. Tá me seguindo. É o azul forte ou o roxo? Obrigado. Deve ser o de dois. E agora? As caras são muito burros, velho. Pô, dei muito azar, mané. Como é que pode, mano? Os caras vão esquipar, certeza. Hum, botaram no... Por que botaram no amarelo? Os caras estão botando em todo mundo. Os caras estão em calma, né? Não é preciso, mané. Botaram no amarelo sem ter prova. Ele não está nem demonstrando que é ele. Está de boa fazendo os tasks. Sei, não. Esses caras aí. Fica aí no que tem câmera, bobo. Isso, pra caras. Desce, isso. Aí pega... Caralho, muito lido, cara. Acho que ele está perdido, na moral. Primeira vez ele jogando. Não precisa dele ficar aqui, mané. Ele vai sair aonde, ele? Acho que sai aqui embaixo. Porra, ele sai aonde? Hum, só o meu e-mail. Olha o que lhe errado, cara. Olha só, mano. Hum. O foda é que eu estou dedurando ele, né? Por causa que eu estou... Fantasma e os caras estão vendo eu seguindo ele. Hum. Caralho, ele matou um cara que eu nem vi, mané. Ele matou a E. Ah, é. Aí. Ah, é. Aí. Ah, o que está falando? É o amarelo. Ai, merda. É o Ronaldo. Por que? Deve ser. Não é o amarelo. Aí. Agora, ó. Os caras estão... Pô, se os caras já votaram nele, porra. Aí é que é foda, né? Não é o amarelo, mas todos votaram nele. Só se o... Eles deram skip. Eu vou mandar. Tem que dar o R$2 skip, mano. É o roxo. Boa. Tá vivo ainda. Ele só tem... Ele não pode matar o roxo. Se ele matar o roxo, ele perde. Ele tem que matar o preto. Que é GG, mané. Os caras não... Mas eu posto ganho, né? Ele tem que matar o preto, mané. O preto, o preto. Não vai no roxo, não. Cata o vidão do roxo. Mata o preto, bobo. Caralho. Se ele matar o roxo, fodeu. Caralho. Ele pode matar o azul, que é o azul amigo dele. Isso. Se engano, é de boa, mano. E aí, agora, 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 agora. Não, 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 não. Hum, vou passar que é o azul agora. Porque ele fez um teste que ele... Caralho, ele fechou a porta. Boa, boa, brilho. Sai daí, cara. Fala de Deus. Ó, o preto. O preto meteu o pé no meio. Eu vou seguir o amarelinho, certeza, né? Não conseguiu, não. Boa, amarelinho. Então, migué, é bom aí. Fora que eu tô fazendo os testes, né? Esse que é o problema. Boa, amarelinho. Bora, amarelinho. Bora, bora, bora. Boa, não vai ganhar ainda, né? Eu só matei um. Porra, dá pra matar um estranho, mané. Só muito azar, mané. Não fica andando aleatório não aqui que tem câmera, burro. Aí ele tá... Ninguém perto, caralho. Que isso, mano? Azulzinho tá ali. Azul apertou. Azul viu alguma coisa. Hum, azul foi ele matando a câmera, mané. Puta que pariu. Certeza que eu vou ele matando a câmera. Tá, ele matou. Ele tá matando o preto. Não é o preto, nem o amarelo. Caralho, não ganhou ainda. Roxo. O Rolipoide tá dando... Ah, o cara botou de cara. O Rolipoide tá dando migué, pô. Tô montando pra ver se é ele mesmo, ó. Me pegaram. Não é o Roxo. Não ganhou, caralho. Ainda ganhamos, mané. Primeira do dia, assim. O Roxo botou nele mesmo, mané. Caralho, mano. Como, mano? Caralho, mano. Não tem como, não, mané. Victória. Mas é isso aí, galera. Até o próximo vídeo aí. Esse pau. O próximo live do Edu. É nóis, rapaziada. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis.